Quem é o cachorro mais fofo desse mundo? As duas mais fofas desse mundo. Quem é? Quem é? Quem é a Lisbela? Quem é a Nini? Que charme, não? Lisbela? Quem é a fofa? Quem é a fofa? Quem é o cachorro? Quem é a fofa? Eu acho que... Obrigado.